Respira Você olha pra mim e não dá nada por mim Achar que esse lado é investir pesado em mim Mas digo não é assim, eu vou até o fim Quando eu der minha sentada você não vai resistir Você olha pra mim e só vê uma menina Mas pra te amar eu viro super heroína Você olha pra mim e só vê uma menina Se eu der minha sentada ninguém se aproxima Deixa eu te defender, descendo até o chão Serei sua proteção, chão, 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 chão Deixa eu te defender, descendo até o chão Serei sua proteção, chão, 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 chão Você olha pra mim e não dá nada por mim Achar que esse lado é investir pesado em mim Mas digo não é assim, eu vou até o fim Quando eu der minha sentada você não vai resistir Você olha pra mim e só vê uma menina Mas pra te amar eu viro super heroína Você olha pra mim e só vê uma menina Se eu der minha sentada, 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 tada Sentada, sentada, tada, ninguém se aproxima Deixa eu te defender, descendo até o chão Serei sua proteção, chão, 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 chão Deixa eu te defender, descendo até o chão Serei sua proteção, chão, 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 chão Deixa eu te defender, descendo até o chão Serei sua proteção, chão, 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 chão Deixa eu te defender, descendo até o chão Serei sua proteção, chão, 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 chão